Olha o desespero da cachorra, porque tirou os cachorros e não dá só para tomar cachorros. Tá o seis aí, tá? Olha, um passa por cima do outro para comer? Passa. Olha. Parece que tem um mano que não come. Olha. Gente, só que os bichinhos fomeados, olha. Olha aqui pulando, olha. Olha, o cara trepou em cima do outro aqui, está entrando, olha. Olha. Isso que bosta é dinheiro. Eu ainda vou ter muito dinheiro, porque você não pode. Olha aqui para comer o desespero, olha.